Investir é comprar tempo, é você trocar pouco tempo hoje por muito tempo amanhã. Esse amanhã não é longe, é só você saber o que tem que ser feito. Quando você pensa nisso e sabe que você está comprando tempo, isso passa a ser uma prioridade, porque você sabe que você vai ter que trabalhar muito menos para conseguir chegar no mesmo lugar onde você quer. Cada semana que você procrastina e deixa para depois, efetivamente, não ficar olhando um monte de coisa dispersa para pegar informações, efetivamente, aprender a investir, seguir um passo a passo, um método estruturado, um só caminho. Uma semana que você procrastina são meses de trabalho a mais daqui 5, 10, 15 anos. Não sei qual é o planejamento para você alcançar os objetivos que você quer. Mas, por quê? Porque você está deixando de comprar tempo. E com o passar do tempo, o teu dinheiro, ele sempre vai rendendo, ele fica... Olha, você investiu um valor assim, aí, depois de um ano ele cresce, depois ele cresce, depois ele cresce, depois ele cresce. Então, vira uma bola de neve, cada vez você ganha mais dinheiro, ou seja, você multiplica mais o seu dinheiro, tendo a mesma rentabilidade. Por quê? Cada vez é uma quantidade maior de dinheiro investido. Então, quanto antes você começa, melhor. Pensa nisso. E uma segunda coisa, uma segunda coisa importante para você ter em mente. Se você não tem tempo, é justamente por isso que você precisa investir. Porque, se não, você nunca vai ter tempo. Se você depender só das suas 24 horas, elas acabam. Elas têm fim. Depois que você quase não dorme, não tem mais como você gerar mais renda que isso. Você precisa partir para uma alternativa mais inteligente. Multiplicar o seu dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. O que significa isso? Investir. E se você conseguir, e se você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você chega onde você quer duas vezes mais rápido. Porque você não perde dinheiro no meio do caminho. O que eu acho que você acha muito melhor doACH? Se용 muito rápido. Antes talvez você fique aí dan stati Israeli no bosco. E aíéééééééou.